Começa amanhã o webinar Corte Supremas, Governança e Democracia. O evento, organizado pelo Supremo Tribunal Federal, contará com a participação de especialistas do Brasil e do mundo. A abertura da conferência será feita pelo presidente do STF, o ministro Luiz Fux, e pelo secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres. O evento vai até a próxima sexta-feira e pode ser acompanhado pela TV Justiça e pelo canal do Supremo Tribunal Federal no YouTube.